E como o endomarketing é aplicado na empresa? Seja para conquistar clientes externos ou clientes internos, a comunicação é a chave principal dentro da empresa. A forma com que a diretoria se comunica com seus clientes internos ditará como perceberão sua marca e, por isso, a imagem projetada é percebida, devendo ser muito bem trabalhada. Pensando nisso, separamos algumas estratégias de endomarketing que podem mudar a sua forma de conversar e lidar com seus clientes internos, aumentando a satisfação da sua equipe e tornando-os verdadeiros amantes da sua marca. Para lembrar, alinhando a comunicação e relacionamento fica muito mais fácil para a sua empresa implantar o planejamento estratégico e o plano de ação. Dicas agora para aplicar ações estratégicas do endomarketing na sua empresa. Melhoria nos processos de comunicação interna, palestras e eventos motivacionais, iniciativas de integração entre equipes e departamentos, cliente por um dia ou um final de semana, pesquisa de satisfação com os clientes internos, benefícios para os clientes internos, mas fugindo daqueles benefícios normais que já são dados. Solicite referência aos clientes internos, estabeleça um plano de carreiras, elogie e agradeça seus clientes internos, treine e capacite seus clientes internos, o conhecimento será muito mais valorizado, divulgue os bons exemplos, faça vídeos institucionais, promova relações públicas internas com esse cliente, ofereça cursos e palestras à comunidade externa em que a empresa está localizada e que pode ter colaboradores que fazem parte dessa comunidade. Participe de encontros de clubes de diretores de lojistas, associações comerciais e assim por diante. Organize eventos comerciais junto com os colaboradores internos para mostrar ao mercado os produtos e serviços. Quando é mais buscar grandes sacadas e inovações para o seu cliente interno? Essa é sempre uma pergunta que me vem direto. Onde que eu posso buscar isso? Todo ano é lançado, através da VOCESA, da Exame e da Revista Época, é as melhores empresas para você trabalhar. Lá, tanto as ganhadoras, quantas vezes aquelas que estão em último lugar, podem ter exemplos, sacadas maravilhosas para você aplicar dentro do seu mercado, para o seu cliente interno. explorar não só externamente, mas internamente as datas comemorativas, tais como café com o presidente, premiação e sorteios, massagens, artesanato, perfumaria e cosmética, palestras, workshops, brindes dirigidos, cartões de homenagens, dia na empresa com a família toda, dia na empresa com a esposa ou marido, comunicação interna assertiva com vídeos, cartazes, banners, e-mail, redes sociais, grupo no WhatsApp, por exemplo. E daqui a pouco vamos ver alguns cases de sucesso de Endomarket. Já voltamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho